Cidade Esportiva O técnico Valdemar Lemos tentando ser polido como ele sempre foi com a imprensa Mas ainda assim demonstrando decepção com a situação do campeonato Com os problemas que foram apresentados No vestiário deu pra ouvir que ele se exaltou um bocado com os jogadores Ele tava discutindo com dirigentes no caminho Eu imaginava que talvez pela situação o Valdemar fosse pedir pra sair Agora eu queria que o Eliseu Aguiar que tá aqui com a gente, que é o presidente do River Explicasse porque que foi o inverso que aconteceu O que que aconteceu que na verdade o River é que tá demitindo o Valdemar Lemos Boa noite, boa tarde Eliseu Boa tarde, prazer estar aqui na rádio Cidade Verde Abraço a todos os ouvintes Dizer o seguinte, nós fomos surpreendidos com o posicionamento do nosso treinador E eu fiz a seguinte leitura no dia seguinte Ou ele tinha uma proposta pra seguir um outro caminho Ou na realidade não existia um ambiente favorável pra que ele desempenhasse o seu trabalho Coisa que ele não externou Na semana anterior eu viajei com o time pra Dourados Viajei pro Recife, passamos uma semana juntos Saímos numa oportunidade pra jantar e tratar do River Fomos sempre muito claros com ele com relação aos problemas que tivemos o ano passado Financeiro, que ainda são resíduos que nós estamos absorvendo durante este ano E a preocupação de não deixar atrapalhar este ano De podermos estar colocando a casa em ordem E alguns pedidos dele, nós na realidade dizíamos Olha, esse dá, esse não dá porque não é o momento Então não sei se isso gerou um estresse, não sei Mas nos bastidores, Eliseu, o que de fato aconteceu nesse momento de maior tensão Que acabou provocando tudo isso? Bom, na realidade, depois do jogo, que era um momento de comemoração Vencendo os jogos, tornamos líder do campeonato piauiense Os jogadores foram abraçá-lo e foram fazer oração E ele tomou a palavra e começou a atacar pessoas, atacou a instituição Teve alguns momentos que ele foi muito duro, ele disse coisas que realmente no seu normal ele não diria Foi uma mudança muito abrupta de comportamento dele Ele é muito tranquilo, ele é um excelente profissional Quero deixar bem claro que ele é um excelente profissional Nós não queríamos isso, mas os bastidores, que eu não vou entrar aqui nos membros Nos obrigou a fazermos isso Ficou uma estabilidade também com os jogadores, além da comissão técnica O clima não ficou bom, lá sobrou para todo mundo Então, assim, diante de tudo isso, a partir de ontem eu comecei a conversar com os diretores Alguns diretores, e aqueles que eu consegui falar Fui colocando o problema e nós achamos por bem Hoje, inclusive, eu conversei com um dos presidentes do conselho Que é o Zé Neto Nunes E daí nós achamos por bem tirarmos o treinador Agora eu quero deixar claro, Zózmo, o seguinte O River, nós montamos uma comissão técnica esse ano Embora nós botamos um teto, limitamos os valores Mas nós aumentamos a nossa comissão técnica em qualidade Nós demos uma autonomia que antes não era muito dada ao diretor de futebol Nós criamos a função do gerente de futebol, do supervisor Para dar uma assistência maior dentro As contratações, nós tivemos um grupo que o auxiliar técnico que trouxemos Que é o Lucas e mais o Tales Que ele gerencia mais a questão de desempenho dos atletas Nós montamos essa estrutura e fizemos a contratação através desse grupo de pessoas Então o treinador, ele tinha dois atletas que ele indicou Foi um goleiro que chegou, o Rodolfo e o Kaique Mas lá eu sempre dizia, nós não vamos ter divisão aqui de comissão, de diretoria E nós somos o River, então temos que pensar no River No momento que a gente percebeu que isso poderia ser quebrado Nós resolvemos agir Mas eu quero tranquilizar a professora da Riverina Que nós vamos, logicamente, atrás de um treinador Sem assodamento, para podermos trazer uma pessoa Por enquanto quem fica responsável pelo time E correndo contra o tempo, né Nádia? Vive a tarde do estadual, Copa do Nordeste Como nós montamos essa comissão Um auxiliar técnico de nível Que inclusive auxiliava muito bem ao Valdemar O Tales e o Lucas O Lucas e o Tales, ou seja Tinha uma interferência no time Nas mudanças, eles conversavam O Valdemar dava essa abertura Então nós vamos manter esse pessoal a priori Eles estão treinando Ontem tivemos treino normalmente Hoje estaremos treino normalmente E vamos trabalhar pensando no jogo do 4 de julho E vamos começar a pensar em nomes Que possam vir a subir o River Nós estamos aqui ouvindo Eliseu Aguiar Falando da demissão do técnico Valdemar Lembros, Eliseu O Valdemar trouxe gente com ele A demissão dele acarreta na saída De alguém, ou que o River possa dispensar Ou que eventualmente Por ser cargo de confiança Pessoa de confiança do Valdemar Venha pedir pra sair também Não, veja bem Hoje eu já me reuni com o Jorgeira Que foi a pessoa de confiança que ele trouxe Que é o preparador de goleiros Que teve em primeira divisão Treinando em vários clubes E eu fiz o convite pra que ele permaneça Lá não existe nenhum tipo de constrangimento De poder ter as pessoas Que foram indicadas por ele Nosso ambiente é muito bom Ficou uma situação desagradável Após o jogo Que era um momento de festa De comemoração E infelizmente foi o contrário Queria agradecer ao Eliseu Aguiar Aqui falando sobre a situação do River A demissão do técnico Valdemar Lemos E já colocando o River aí nos prumos Sabe o Lima Porque tem grande desafio Aliás o River tá de folga Nessa rodada do final de semana Do campeonato piauiense Folga providencial hein É, foi bem a tempo né Deu tudo certo